Irmãos e irmãs, Jesus se apresenta como pão vivo descido do céu, verdadeiro alimento que sustenta nossa caminhada. Estamos iniciando a Semana Nacional de Oração pelas Famílias, que traz como tema o amor é nossa missão, a família plenamente viva. E com muito carinho e gratidão, comemoramos o Dia dos Pais. Continuemos esta celebração com o canto Olhando a Sagrada Família. Saibamos fazer a partilha com o gesto de amor e de fé. Maria, Mãe Santa e Esposa Exemplar, José Pais erroso voltado ao seu lar. Jesus, Filho amado em missão de salvar, caminhos distintos num só caminhar. Levante as mãos e cante. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Saibamos fazer a partilha com o gesto de amor e de fé. Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Saibamos fazer a partilha com o gesto de amor e de fé. Maria, Mãe Santa e Esposa Exemplar. E eu quero saudar a todos que estão me acompanhando pela TV É Paraná. E começo saudando Michele, Tomita, Sérgio, Kobayashi. E a partir da TV É Paraná, pela TV Evangelizar, canal 16, pela NET 13, terceiro milenio e tantas emissoras que estão transmitindo. Quero saudar aos que são daqui, aos que vieram de fora, mas de modo muito particular, hoje os pais. Levante a mão os pais. Uma salva de palmas, gente. Tem pai na igreja. Louvado seja Deus. Maria e José. Saibamos fazer a partilha com o gesto de amor e de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos filhos e filhas, a primeira leitura nos traz uma mensagem impressionante. Elias, Elias, toma, come, porque a jornada é longa. E eu digo que, abrindo a Semana Nacional da Família, eu digo para os pais que estão aqui, para as mães, em tanta crise, em tantas razões para desanimarem, como Elias fez, no Junípero. Quero morrer, Senhor. Não. Deus vai dizer, para com isso. Para com essa conversa de querer morrer. Para com essa conversa de desistir. Levanta-te. Come. A jornada é longa. Perdão, Senhor. Pelas vezes em que não compreendemos, que ninguém fará nossa missão. Que ninguém cumprirá nosso trajeto. Que a missão é nossa. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que peguei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim, a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. E nós vamos glorificar a Deus, no mês de agosto, é o mês das... Ai, Jesus, misericórdia, Deus Todo-Poderoso, Pai de toda consolação. E continuo minha ladainha, agosto é o mês das... Vocações. Ô, Jesus, quantos anos vocês são da igreja? Maio, mês de... Maria. Setembro, mês da... Bíblia. Agosto, mês das... Vocações. Tá bom. Até o ano que vem, acaba esquecendo. Primeiro domingo, em virtude de São João Maria Vianney, se celebra o domingo do padre. Foi dia dois. Depois se celebra, em virtude do dia dos pais, vocação à família, abençoada a família, abrindo a Semana Nacional. Depois, a Assunção de Nossa Senhora, tem as irmãs, celebramos a vida religiosa, inclusive, sejam bem-vindos irmãs apóstolas, né? É isso? Não. Sagrada Família. Olha ali, Sagrada Família. Sagrada Família, tudo a ver. Depois, no final, vocês vêm aqui para a gente lá fazer uma homenagem à Sagrada Família, perdão. E, depois, temos a vocação dos leigos, e depois do catequista. Então, isso já é motivo para dizer, glória a Deus. Cantemos. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados, a nós louvam o rei celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, Vossos donos agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênio e bruto do Pai, voz de Deus, poder e o santo, nossas culpas perdoar, vós que está junto no Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso favor. Vós somente sois o santo, o altíssimo Senhor, como Espírito divino, de Deus Pai no esplendor. Amém, amém. Oremos, claro, os pais. Mas meu pai morreu, mas você tem pai. Diga o nome do teu pai, vivo ou falecido, diga alto, Antônio. Aos vivos, peço uma graça, aos falecidos, como o meu, o descanso eterno. Trazemos aqueles que permitem uma missa como essa, e tantas outras, durante a semana transmitida para todo o Brasil. Rezo também por você, associado. Elaine Vasconcelos, de Brasília, Arapiraca, Alagoas. Michele Borges de Oliveira, bairro Cristo Rei, São Miguel do Guaporé, Rondônia. Luciana Aparecida Moreira, Vila Ferreira, Pará de Minas. Deus Eterno e Todo-Poderoso, a quem com ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. As leituras nos fazem perceber que Deus está sempre próximo de nós. Nos anima, nos alimenta com o pão e a palavra. Ouçamos. Leitura do Primeiro Livro dos Reis Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo Agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitando-se no chão, adormeceu a sombra do junípero. De repente, um anjo tocou-o e disse Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou-o a dormir. Mas o anjo do Senhor veio pela segunda vez. Elias tocou-o e disse Levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com a força desse alimento, andou quarenta dias e quarenta noites, até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E diante desse texto maravilhoso, levanta-te, coma, ande. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Repitamos e depois salmodeemos. Provai e vede, quão suave é o Senhor. 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 Vem direi o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria, minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Esse infeliz gritou adeus e foi ouvido. Provai e vede, quão suave é o Senhor. 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 Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios Irmãos, não contristeis o Espírito Santo, com o qual Deus os marcou como conselo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros. Sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus os perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho com o canto, a Vossa Palavra, Senhor. A Vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A Vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como o Pai ao redor de Sua mesa, revelando os Seus planos de amor. Estenda a palavra. A Vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A Vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Vossa, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito, Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles comentavam, Não é este Jesus, filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe. Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Todos serão discípulos de Deus. Ora, Todo aquele que escutou o Pai, E por ele foi instruído, Vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, Só aquele que vem de junto de Deus, Viu o Pai. Em verdade, Em verdade vos digo, Quem crê, Possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, E no entanto, Morreram. Eis aqui, O pão que desce do céu. Quem dele comer, Nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, Descido do céu. Quem comer deste pão, Viverá eternamente. E o pão que eu darei a minha carne, Dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Uma salva, De palmas a Jesus, Bem forte a palavra de Deus. Enquanto você senta, Repita comigo, Eu sou o pão vivo, Descido do céu. Eu sou o pão vivo, Descido do céu. Quem comer deste pão, Quem comer deste pão, Viverá eternamente. Viverá eternamente. Eu sou o pão vivo, Descido do céu. Eu sou o pão vivo, Descido do céu. Queridos filhos, Amados, Nós estamos em João, Capítulo 6. Quem acompanha o padre pelo rádio? Levante a mão. Nós estamos fazendo a leitura, Bíblia aberta, Nós estamos fazendo a leitura de João, Capítulo 6. Não é? E está bonito. Quem está gostando do Evangelho de São João? É, mas estou esperando o pessoal ligar, Para dizer que está bom. Não é para me agradar, Para edificar outros. Gente, a leitura de Deus, Evangelho de São João, Capítulo 6, É todo sobre a Eucaristia. Todo ele. Mas impressionante, Que ele começa com a multiplicação dos pães. Mas já, Nessa altura, Do Evangelho, Ele afirma, Eu sou o pão vivo do céu. Eu decido, Pai. Eu sou o pão. Quem comer deste pão, Nunca mais terá fome. Olha que impressionante. Tem uma palavra, Que às vezes a gente não entende. Os vossos pais comeram o maná do deserto, No entanto, morreram. Eles estão falando de um pão material, O maná, Que na verdade, É como uma paina, Não sei se vocês conhecem paina, É coisa do interior, Né? É aquela paina, Paineira. É uma coisa parecida com aquilo, Mas não é aquilo. Mas para dar uma imagem do que é. Uma coisa bem, É um maná. Eles comeram aquele maná, O gudão doce, Mais fácil, né? Só que não doce. E, Mas sentiram fome. E o povo ficava, É porque Deus nos mandou o pão do céu, Nós somos o povo escolhido. Jesus falou, Peraí, Peraí. Primeiro, Quem lhes deu o pão, Não foi Moisés, Foi meu pai. E o mesmo pai, Que mandou comida para vocês, E os seus pais morreram, Agora está mandando, Um outro pão. O pão, Que vai para a vida eterna. Esse é o miolo, De todo, Capítulo 6, De São João. É maravilhoso. Ele está dizendo, Quem comer deste pão, Nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, Descido do céu. Paremos um pouquinho, E vamos a primeira leitura. Bom, Em vez em quando, Na leitura orante, A gente vai para o Antigo Testamento, E hoje nós estamos, No livro dos reis. Já passamos por lá no rádio, Na leitura orante. Mas reis, Conta um fato interessante, Aparece um personagem, Emblemático. Quem era o personagem? Elias. E Elias, Teve as suas cruzes. E aqui eu quero lembrar, Que Elias somos todos nós. No contexto da minha pregação hoje, Significa todos nós. Que as vezes, E aqui falando do pai, 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 A gente não, Não é para falar mal não, Para falar bem. Louvado seja Deus, Quem tem um pai na igreja. Feliz aquele, Que pode dizer, Eu tenho um pai, Que me educou. Vamos dar uma salva de palmas aos pais. Não sei porquê, Quando fala de pai, Quando fala de mãe, Se diz, Mãe, É porque, Mãezinha, Quando fala de pai, Tem que ser, Não, Pai é muito bom, Tem um pai maravilhoso, Pois bem, Mas Elias, Isso é a dificuldade da vida. Elias caçou uma briga com Jezabel, Passou a fio da espada também, Os falsos profetas, E de repente, Entrou numa depressão danada, Foi andando, E falou, Deus não quero mais não, Eu vou ficar embaixo dessa árvore aqui, Deixa eu morrer. É o desânimo, A vida causa isso, Nós estamos, Eu insisto em dizer, Que a nossa maior crise, Não é econômica, É a que mais sofremos, Mas é ética, Moral, Política, Econômica, Social, E tudo mais, Que reflete no bolso, E principalmente os mais pobres. Mas, Isso causa, Uma desestruturação da família. Quando eu, Nós começamos a missa, Dizendo, Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, Como é que era? Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, Saibamos fazer a partilha, No gesto de amor e de fé, Olha lá, Olhando a Sagrada Família, Gente, Nós estamos vivendo uma dificuldade, De fato, Às vezes, Nós ficamos como Elias, Com vontade de ficar embaixo de uma árvore, E não ter porquê lutar, Porque, Essa, É a família que Deus criou, Há quem queira tirar alguns personagens, Não dá, Quando a igreja hoje põe, Olhe para a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, Olha meus irmãos, Quem tem ouvidos, Ouça, Às vezes, Vai numa situação difícil, E aí, A pessoa desanima, Como Elias, Se eu quero morrer, Estou cansado, Nesse contexto, Deus não aceita, É bonito isso, Que Deus vem dizer, Elias, Pode parar, Pode parar, Que esse choramingar, Para com essa história, Não desista da tua família, Não, Não desista da missão, A mesma coisa, Padre, Não desista, Semana que vem, As religiosas, Estão ali, As irmãs da Sagrada Família, Não desista, Da vida religiosa, Não desista, Do teu laicato, Não desista, De ser uma pessoa justa, E a pessoa, Às vezes, Fica lá no fundo, Gente, Como você fica no fundo do poço, E Deus diz, Levanta, Tem ali ó, Eu coloquei, Pão e água, É bonito, Porque, Deus se preocupa, Com as nossas quedas, Deus, Ele vem, Para nos ajudar, Nas nossas dificuldades, Deus, Ele não fica como espectador, Ele vem próximo, Ele diz Elias, Ele está dizendo, Padre Reginaldo, Por amor de Deus, Está dizendo para você, Que está em casa, Por amor de Deus, Maria, Por amor de Deus, Vitória, Por amor de Deus, Seu Zé, Levanta, Come, A tua jornada é longa, Nós temos que fazer da família, Uma sagrada família de Nazaré, É a nossa meta, Levanta meu filho, Impressionante, Elias comeu, Dormiu de novo, Fominha né, Queria sobremesa, Mas Deus cutucou ele, Elias, Tua jornada é grande, Ele levantou, Comeu, Dormiu, Comeu de novo, Quarenta dias e quarenta noites, Opa, Aí me faz lembrar alguma coisa, Quarenta dias no deserto, Quarenta anos na terra prometida, Quer dizer, Aquele pão, Que Deus deu, Ainda um pão, De farinha e trigo, Deu para Elias, Porque veio de Deus, Força, Para toda a sua jornada, Ora, De repente, Nos vem o Evangelho, João capítulo 6, Nós começamos o Evangelho dizendo, Eu sou o pão vivo, Descido do céu, Quem comer deste pão, Viverá eternamente, Vamos repetir, Eu sou o pão vivo, Descido do céu, Quem comer deste pão, Viverá eternamente, Oh meu Deus, Então é Jesus, Não é mais o maná, O maná apodreceu, Nem mais o pão de Elias, Também a prefiguração da Eucaristia, Os santos padres veem isso, Mas de repente, Aparece um pão diferente, O próprio Jesus Cristo, Que diz, Você quer ter força, Para uma longa jornada, Você quer não ficar embaixo, De uma árvore, No meio da sua dor, E eu digo aqui, Não é só uma pequena tempestade, Às vezes, Seja um câncer, Quantas pessoas, Às vezes eu vejo aqui, Nas terças-feiras, Durante a semana, Que de repente, Recebeu uma notícia, Vem aqui com uma máscara, Porque não pode, Então fizeram um transplante, E você vê que a pessoa, Está acabada, Como diz o povo, Desculpa a palavra, Só o pó da gaita, Mas estão aí rezando, E se você perguntar, Eu tenho fé, O que é que faz, Esse povo lutar? Porque esse povo, Se nutre de Deus, Porque essas pessoas, Se nutrem em Jesus Cristo, É aí que está, Nossa fraqueza, É aí que está, Nosso desespero, É isso que leva, A família a se deteriorar, Casal, Não saber perdoar o outro, Não saber dialogar mais, É aí que está o problema, Porque nós ficamos fracos, Porque não nos alimentamos, Daquilo que nos sustenta, Hoje, Se faz, Se tem um monte, De nutricionista, Tem um monte, Ih gente, Você vai no mercado, É um desespero, É um monte de rótulo, Tanto que eu fico falando, Nesses dias, Tem tanta propaganda, Que você tem que comer, Uma fruta por dia, Ah não, Tem que ser aquela, Tem que ser aquela, Se você for comer tudo, Você vai virar uma lofa, Não é verdade? Porque eles vão, Dizendo nutricionismo, Por que a gente não faz, Um pouco de nutricionismo, Do que o que os nossos olhos veem, Nossos ouvidos ouçam, E ouvem, E aquilo que nos sustenta, Na alma, Por que não selecionar, Um pouco, O alimento, Que nós jogamos, Para dentro, No nosso espírito, Nas nossas emoções, Nos nossos desejos, Aí está faltando, Comida que nutre, Aí está faltando, Algo consistente, Seja lá carboidrato, Seja lá proteína, Jesus Cristo, Por isso que nós somos, Um povo, Cansado, Por isso que as vezes, Nós não temos coragem, De brigar, Pela sagrada família, Jesus Maria e José, Por isso a igreja, Está propondo, Uma semana nacional, Da família, Aonde nutridos, Do pão eucarístico, E só dele, O pão descido do céu, Nós possamos fazer, O amor, É a nossa missão, Gente, Não existe outra, A missão da família, É amar, Será que é tão difícil? A missão da família, Não é construir uma, Uma meia água, E puxar, Um puxadinho aqui, Um puxadinho ali, Um puxadinho ali, A hora que você termina, Os puxadinhos, Filho casou, Você fica sozinho, Casa grande, Será que a missão da família, Construir casa? É ter, Não estou dizendo, Por favor, Não estou sendo ridículo, Alienado, De dizer que, A família tem que ter, Uma casa própria, Meu Deus, Família tem que ter, Saúde, Família precisa, Precisa mesmo, E que o governo, Olhe para isso, Por amor de Deus, Não deixa a família, Vivendo desse jeito, Família tem dignidade, Mas isso não é, O mais importante, Família tem uma missão, Amar, Amar, E tem mais, A igreja, Diz, A família, Plenamente, Viva, Não é, Qualquer vida, Não é, Qualquer viver, Não é, Sobreviver, Não é, Se arrastar, Não é, Se suportar, São palavras, Que a gente vai, Incluindo no vocabulário, Eu tolero, Fulano, Eu suporto, Ciclano, Oh meu Deus, Você me perdoe, Até colega, De trabalho, A gente pode suportar, Que a gente, Precisa do din din, Mas dizer, Que eu vou suportar, Dentro de casa, Diga-se, Dar para uma mãe, Deixar de ser mãe, Diga-se, Um pai, Pode deixar de ser pai, Quem vive, Amontoado, Pode deixar de ser, Companheiro, Casado, Nunca, Você nunca vai, Deixar de ser filho, Isso é para sempre, Então a missão, É amar, E a proposta, É a família, Plenamente viva, Viva, Entusiasmada, Cheia de esperança, Cheia de sonhos, Com carinho, Com afeto, Com propósitos, Mas como que a gente, Consegue padre, O senhor está falando, De um mundo irreal, Não estou falando, Eu estou falando, Do mundo real, Que começa no evangelho, Eu sou o pão vivo, Descido do céu, Você quer fazer, Uma longa jornada, Ter força como Elias, E muito mais do que Elias, Come da minha carne, Bebe do meu sangue, Eu permanecerei em ti, E você em mim, Padre, Quais são os conselhos, Que a gente pode ter, Para chegar a uma família, Sagrada, Eu vou dizer, Eu não, O apóstolo vai dizer, Você quer construir uma família, Que só pode brotar de Jesus, Ou vou dizer uma coisa, Uma família que não se nutre em Deus, A vida útil é limitadíssima, Um casal que está disposto, Vou casar na igreja, Faz aquele, Gasta, Que Deus me perdoe, Gasta, Se endivida, Nossa, Faz crediária, Para não sei quantos, Mas não quer viver em Deus, Besteira, Não aguenta, Não vai para frente, São Paulo, Dá uns recadinhos, Dá uns recadinhos, Abrindo a semana da família, Em pleno dia dos pais, Eu vou fazer homenagem para os pais, Inclusive vou mandar dar um chaveiro para vocês, Não estou desmerecendo os pais aqui não, No final faremos uma homenagem, Se o pai não ficar falando desse jeito, Porque o seu irmão está cumprido, Mas, Na segunda leitura, Eu só vou passar, Quer construir uma família? Primeiro, Meu filho, Está escutando filho? Quem está escutando? Filho, filho, Está escutando? Levanta a mão, Porque, Às vezes eu tenho dúvidas, Se o pessoal está prestando atenção, Primeiro, Se liberte, De toda amargura, São Paulo, Meu filho, Vai lá, Vai lá na tua Bíblia e veja, Você tem um folheto em casa, Dá uma olhada, Toda amargura, Tira da tua família, Toda irritação, Escutou? Você que é irritadinho, Paviocurto, Você que fica, É porque um está cutucando no outro, É coisa feia, gente, Valei-me Deus, Não, Já começou uma missa aqui, Ela falou, Vamos ouvir o Evangelho, Tocou o telefone, Vocês escutaram, Fingiram que não ouviram, Mas eu ouvi, Desliga o telefone, Quando vai na igreja, Meu filho, Deus não fala para o zap, Zap não, Irritação, Cólera, Gritaria, Dentro de casa, Não leva a nada, Injúrias, Tudo isso, Deve desaparecer, Do meio de vós, Escutou? Amargura, Irritação, Cólera, Gritaria, Injúria, Toda espécie de maldade, Quer fazer da tua vida, Uma sagrada família de Nazaré? Se nutra de Jesus Cristo, O pão vivo, Descido do céu, Se não, Não vai para frente, Sede bons uns para com os outros, Bom, Gente, Nós estamos precisando de gente boa, Nós temos gente muito educada, Que não quer dizer bom, Nós podemos ter pessoas polidas, Mas não significam boas, Tem uma diferença muito grande, Tem gente que é, Politicamente correto, Mas tem um lobo feroz dentro dela, Que não é boa, Precisamos de gente boas, Pessoas boas, Perdão, Ser compassivo, Dentro de casa, No relacionamento, Perdoe, Imite a Deus, É, Acho que hoje, Ninguém sai dessa igreja, Ninguém para de assistir essa missa, Se não levou para o chão de orelha de Deus, Não foi? Então põe a mão na tua orelha, E vê se está queimando, Deus falou para você, Para mim também, Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado, Creio em Deus Pai, Todo poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único filho, Nosso Senhor, Que foi concebido, Pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre Pôncio Pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai, Todo poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna, Amém. Nós vamos agora para as preces, Ao final de cada prece, A gente canta aquela antífona, Jesus, Maria e José, Minha família é toda vossa, Minha família vossa é, Senhor, Fazer com que nossas famílias, Correspondam com vossa graça, A vocação que a elas destes, De serem fonte de fé, Valores, comunhão e amor, Cantemos, Jesus, Maria e José, Minha família é toda vossa, Minha família vossa é, Senhor, Senhor, Iluminai aqueles que se preparam para o matrimônio, Afim de que assumam a vida em família, Como uma vocação abençoada por vós, Desde o início da criação, Cantemos, Jesus, Maria e José, Minha família é toda vossa, Minha família vossa é, Senhor, Abençoai todos os pais, E fazei com que a exemplo de São José, Sejam zelosos com suas famílias, Cantemos, Jesus, Maria e José, Minha família é toda vossa, Minha família vossa é, Senhor, Amparai os pais doentes e desempregados, E acolhei em vosso reino, Os pais falecidos, Cantemos, Jesus, Maria e José, Minha família é toda vossa, Minha família vossa é, Atendei ao Pai, As preces, Que como igreja vos apresentamos, Por teu Filho, No Espírito Santo, Amém. Na mesa da Eucaristia, Depositemos nossa vida e nossa esperança, E façamos a nossa generosa oferta material, Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, Torne-se um associado, Ligando agora para 0 operadora 41, 3221 6060, Digito 1, E nos ajude a evangelizar, Cantemos, Minha vida tem sentido, Minha vida tem sentido, Cada vez que eu venho aqui, E te faço o meu pedido, De não me esquecer de ti, Meu amor é como este pão, Que era frigo, Que alguém ganhou, Depois colheu, E depois tornou-se salvação, E deu mais vida, E alimentou o corpo meu, Eu te ofereço, Vim e pão, Eu te ofereço, Meu amor, Eu te ofereço, Vim e pão, Eu te ofereço, Meu amor, Ora, irmãos e irmãs, Para que este nosso sacrifício, Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, Para a glória do Seu nome, Para nosso bem, E de toda a Santa Igreja, Ó Deus, Acolhi com misericórdia, Os dons que concedestes a Vossa Igreja, E que ela agora vos oferece, Transformai-os por Vosso poder, Em sacramento de salvação, Por Cristo nosso Senhor, Amém, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Corações ao alto, O nosso coração está em Deus, Vemos graças ao Senhor nosso Deus, É nosso dever e nossa salvação, Na verdade é justo e necessário, É nosso dever e salvação, Dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, Em Vós vivemos, Nos movemos e somos, E ainda peregrinos deste mundo, Não só recebemos todos os dias, As provas do Vosso amor de Pai, Mas também possuímos já agora, A garantia da vida futura, Possuindo as primícias do Espírito, Por quem ressuscitaste Jesus, Dentre os mortos, Esperamos gozar um dia, A plenitude da Páscoa eterna, Por essa razão, Com os anjos e todos os santos, Entuamos um cântico novo, Para proclamar Vossa bondade, Dizendo a uma só voz, Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra, Proclamam a Vossa glória, Hosana nas alturas, Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Na verdade, O Pai, Vós sois santo e fonte, De toda a santidade, Santificai, Pois estas oferendas, Derramando sobre elas o Vosso Espírito, Afim de que se tornem para nós, O corpo, O sangue, De Jesus Cristo, Vosso Filho, E Senhor Nosso, Santificai, Nossa oferenda ao Senhor, Estando para ser entregue, Abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, Deu graças, O partiu, E o deu a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos, E comem, Isto é o meu corpo, Que será entregue, Por vós, Do mesmo modo, Ao fim da ceia, Ele tomou o cálice, Em suas mãos, Deu graças novamente, E o deu a seus discípulos, Dizendo, Tomai todos, E bebei, Este é o cálice do meu sangue, O sangue da nova e eterna aliança, Que será derramado por vós, E por todos, Para a remissão dos pecados, Fazer isto em memória de mim, Eis o mistério da fé, Anunciamos, Senhor, A vossa morte, E proclamamos, A vossa ressurreição, Vinde, Senhor Jesus, Celebrando, pois, A memória da morte, A ressurreição do vosso Filho, Nós vos oferecemos, O pão da vida, O cálice da salvação, E vos agradecemos, Porque nos tornastes dignos, De estar aqui, Na vossa presença, E vos servir, Recebei, Ó Senhor, A nossa oferta, E nós vos suplicamos, Que participando, Do corpo e o sangue, De Cristo, Sejamos reunidos, Pelo Espírito Santo, Num só corpo, Fazer de nós, Um só corpo, E um só Espírito, Lembrai-vos, Ó Pai, Da vossa igreja, Que se faz presente, Pelo mundo inteiro, Que ela cresça, Na caridade, Com o Papa Francisco, Com o nosso arcebispo, José Antônio Peruz, E auxiliares, E todos os ministros, Do vosso povo, Lembrai-vos, Ó Pai, Da vossa igreja, Lembrai-vos, Também, Dos nossos irmãos e irmãs, Que morreram, Na esperança, Da ressurreição, De todos os que partiram, Desta vida, Acolhei-os, Junto a vós, De modo particular, Quem tem o seu pai, Falecido, Lembre o nome, Na luz, Da vossa face, Lembrai-vos, Ó Pai, Dos vossos filhos, Enfim, Nós os pedimos, Tende piedade, De todos nós, Dai-nos participar, Da vida eterna, Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Com São José, Seu castíssimo esposo, Com os santos apóstolos, E todos os que neste mundo, Vos serviram, Afim de vos louvarmos, E glorificarmos, Por Jesus Cristo, Vosso Filho, Concedei-nos, O convívio dos eleitos, Por Cristo, Com Cristo, Em Cristo, A voz Deus Pai, Todo poderoso, Na unidade, Do Espírito Santo, Toda honra, E toda glória, Agora e para sempre, Amém, Com fé e confiança, Rezemos juntos, Pai Nosso, Que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra, Como no céu, O bom nosso de cada dia, Nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos, A quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Livrai-nos de todos os males, Ó Pai, Dai-nos hoje a vossa paz, Ajudados pela vossa misericórdia, Sejamos sempre livres do pecado, Protegidos de todos os perigos, Enquanto vivendo a esperança, Aguardamos a vinda do Cristo Salvador, Vosso é o reino, O poder e a glória para sempre, Senhor Jesus Cristo, Dissestes aos vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a minha paz, Não olheis os nossos pecados, Mas a fé que anima a vossa igreja, Dai-nos segundo o vosso desejo, Paz, unidade, Vós que sois Deus com o Pai, O Espírito Santo, Amém, Que a paz de Jesus esteja em todos os lares, Que a paz de Jesus esteja em todas as casas, Que a paz de Jesus esteja no coração de todos os pais, Que a paz de Jesus esteja com todos vocês, O amor de Cristo nos uniu, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz, Fazendo ecoar, A proclamação do Evangelho, Eu sou o pão vivo, Que desceu do céu, Se alguém come deste pão, Viverá eternamente, Eis, O Cordeiro de Deus, Eis aquele que tira o pecado do mundo, Senhor, Eu não sou digna, De quem entreis em minha morada, Mas, Dizei uma palavra, E serei salvo, Neste momento, Iremos receber o pão do céu, A Sagrada Eucaristia, Você que nos acompanha, Pelos meios de comunicação, Se desejar, Faça sua comunhão espiritual, Com o Deus da vida, Cantemos, O Pão da Vida, Jesus se dá no pão, O Cordeiro imolado é refeição, Nosso alimento, De amor e salvação, Em torno deste altar, Somos irmãos, O Pão da Vida, És tu, Jesus, O Pão do Céu, O caminho, A verdade, Via de amor, Donde Deus, Nosso Redentor, O Pão da Vida, És tu, Jesus, O Pão do Céu, O caminho, A verdade, Via de amor, Donde Deus, Nosso Redentor, Toma e come, Isto é o meu corpo, Que do trigo se faz pão, É refeição, Na Eucaristia, O Pão da Vida, O Vinho se torna sangue, Verdadeira bebida, Nossa alegria, O Pão da Vida, O Pão da Vida, És tu, Jesus, O Pão do Céu, O Pão da Vida, O Pão da Vida, Via de amor, Via de amor, Dom de Deus, O Pão da Vida, Nosso Redentor, Restaura a Família, Não por acaso, Nós estamos com essa obra, Nova obra, O CD, Restaura a Família, Que vem de encontro ao grande apelo de hoje Senhor, restaure a minha família Trago aqui Em oração Tantas perturbações Que as famílias têm Eu posso crer E agirá Da mesma forma que agir Nas rodas encarnar Deus é presença Que só pode se fazer Sobre em chão As alhas Com as minhas graças E já se pode O milagre acontecer O que antes era água Vindo novo será Vamos cantar Só o Senhor Restaura a família Só o amor Onde os corações Perdoa Perdoa as malas Supera as ausências A humanidade Tira as discórdia Diga forte E as indiferenças E as indiferenças Só o amor Só o amor Só o amor Só o amor Pode restaurar As bênçãos As bênçãos Vai derramar Ó Deus Ó Deus O vosso sacramento Que acabamos de receber Nos traga a salvação Que nos confirme Na vossa verdade Por Cristo Nosso Senhor Amém Queridos filhos e filhas Eu gostaria De já pedir Para as irmãs Da Sagrada Família Porque essa é uma Dia da Vai lá perto da Sagrada Família Por favor queridas irmãs Lembrando essa vocação Lindíssima na igreja Queria Eu fico com essa câmera aqui E os outros dão jeito Porque eu quero convidar os pais Para virem para frente Enquanto eu estou Alguns avisos Gente Essa música O amor restaura Faz parte desse trabalho aqui ó Pode dar close aqui Não tem problema Isso O amor restaura Essa música Você adquire Apresentei E eu gostaria de dizer Livro Parábolas Adquira Apresentei Gente Você acha importante Valorizar a família Eu acredito Nessa obra Acredito na obra Evangelizar é preciso Tanto Que o jornal Deste mês Olha que lindo Traz A Sagrada Família De Nazaré Então Ligue agora 0 Operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 1 Liga por favor Vamos repetir junto 0 Operadora 41 3 2 2 1 60 60 Dígito 1 Bom Os pais já estão recebendo E nós vamos juntos Fazer esta oração Se você quiser Mandar a sua carta Anote por favor Associação Evangelizar é preciso Vocês estão me ouvindo Vocês estão me ouvindo E eles estão colocando ali na tela Ou Padre Reginaldo Praça Senador Correia 55 Pode mandar a carta Senador Correia 55 O CEP 810 210 Curitiba Paraná é fácil Associação Evangelizar Padre Reginaldo Como quiser O importante é não perder o endereço Praça Senador Correia 55 800 8010 210 Curitiba Paraná Senador Vocês são da congregação Sagrada Família E eu quis trazer perto da imagem E lembrando a vocação que vamos celebrar domingo que vem Na Assunção de Nossa Senhora Fazer essa homenagem a vocês E convidar que as pessoas Se nesse domingo valoriza a família Já comecemos a olhar Para as irmãs Os monges Os religiosos Que vivem de uma forma profética Pobreza, castidade e obediência Então Quando vocês guardam a Sagrada Família Nós vamos abençoar os pais A minha também Cantemos a homenagem aos pais Receberam? Levante o chaveiro Eu vou abençoar Abençoar Os pais aqui presentes Abençoar e santificar Todos os pais em casa Para que possam ser exemplo Com suas esposas De amor E fidelidade Deus E vamos rezar Uma Ave Maria por eles E para eles cantam Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Voltais por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Queridos pais Vocês acabaram de receber Se olhar de um lado É a Sagrada Família Lutem por ela Atrás Tenham uma oração Rezem em família Lutram-se do bom do céu A jornada é grande O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Passar as palmas Aos pais Viva os pais Viva Viva o Pai dos pais Viva Vão em paz Que Deus vos acompanhe Graças a Deus Ele sinta a lhe proteger Deus Ele é por todos os pais